Felipe Braga mas vale a verdade que venha a doer do que massagear o ego exatamente irmão, é assim que eu penso irmão Jusimar Gomes cara, te admiro pela colagem durante esses anos de expor a verdade, sei que não foi fácil pra você, é irmão Jusimar, acontece né acontece é só ver, quer ver a a jornada como o irmão como o irmão Jusimar que bem falou, foi jornada esses anos, esses anos aqui quer ver o que aconteceu quer ver o que a gente passou pra poder falar a verdade do livro durante a verdade, jogar ali limpo com o povo, vão lá naquele vídeo do da mulher de Caim e olhem os comentários desde o início, bota lá do mais antigo ao mais novo vai vendo os comentários lá aí me diz aí vocês vão entender porque tem muito irmão que fica aqui olá meus irmãos tem quantos aqui? ah, só tem leitor do livro durante tudo bom meus irmãos? ó, vamos falar aqui do livro durante pim, 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 picho vendo molhado o livro durante é pra quem tá buscando pra quem já buscou, leia deixa de ser preguiçoso, vai ler vai ler, pô irmão que já conhece o livro durante não tem que ficar repetindo igual igreja não, pô vai ler livro durante tem que ser feito tem que ser exposto tem que tá aberto falando tudo pra pessoa que tá buscando não é fechado não meus irmãos vai ler vai ler, vai buscar tem que abrir ou então fazer que nem a irmã ela faz bota uma uma chamada os irmãos que não conhecem vem, vai pra um grupo fechado onde ela coordena ela trabalha com esse irmão ela mostra o caminho do livro durante passo a passo degustando ali aos poucos pra poder aprender o beabá do livro durante ensinar o irmão a caminhar pra depois ele caminhar no livro durante nós temos que parar de buscar somente explicação de internet aqui vocês tão me acompanhando aqui eu tô fazendo o que? tô lendo com vocês vocês tão lendo o livro durante comigo e é assim que tem que ser eu amo eu amo os irmãos que mesmo em off leiam o livro leiam o livro durante e comentam sobre o assunto leiam o livro durante e comentam essas são as melhores palestras que tem em off assim agora eu não gosto de pegar uma coisa bonitinha botar ali com as minhas palavrinhas e aí falando é muito fácil é muito fácil você traduzir uma coisa mostrar bonitinho aí quando vê um irmão pergunta mas e tal coisa sabe o que que é irmão? olha só assim, assim, assim voltando pro tema ó aí eu tô aqui aberto vocês podem perguntar que eu respondo se eu souber eu respondo se eu souber eu não respondo porque é isso que vocês tão buscando buscando verdade o que que eu busco a verdade? é buscar a verdade se a gente não tiver aberto pra receber a verdade pra poder encontrar a verdade como é que a gente vai encontrar? se eu não tiver aqui com o canal aberto ao vivo vocês mesmos eu testemunho aqui muitas vezes tem gente buscando sobre via láctea cai aqui de paraquedas sem paraquedas nossa live essa live fala sobre o que? eu tô buscando via láctea e cair aqui nessa live é irmão se cair nessa live não for à toa não escuta aí e procura ler o livro durante que você não caiu aqui à toa não você veio aqui mandado pelo ajustador que tá dentro de você aí o irmão lê acha interessante e fica mas não fica assistindo minha live fica no livro durante é simples mas tem que tá na luta tem que tá na rua né como alguns falam que eu tô panfletando eu fico aqui panfletando na rua eu sou aquele maluco que bota o caixote na rua lá é que o fim tá chegando eu sou esse cara aí na internet né o Vitor Miranda seja bem-vindo Vitor caí de paraquedas aqui nessa live boa noite aí ó tá vendo eu acabei de falar não tem o que 10 minutos que tem irmãos que como tem live aberta cai de paraquedas irmão Vitor nós falamos aqui sobre o livro de Urante irmão acompanha a live vê aqui o nosso canal dá uma vasculhada porque você não caiu aqui de paraquedas você caiu aqui mandado pelo pai vai por mim irmão vai por mim que olha lá nem te conto que eu pesquisei ah conta agora eu fiquei curioso conta sim na outra vez teve um irmão que pesquisou via láctea olha lá ele pesquisou via láctea não sei né não está fácil para ninguém irmão Vitor seja muito bem-vindo meu amado se você quiser depois aí vasculhar o canal tem muita coisa interessante e você vai encontrar coisas que você pode achar que não está pesquisando que não está procurando mas você vai não é que você bateu o ovo e disse caraca eu queria saber sobre isso aqui você parou aqui nessa live por algum motivo você ainda não sabe mas você procurando aqui no canal ou lendo o livro de Urante procura aí na internet aqui no link na descrição aqui do link tem para você fazer download gratuitamente baixe o livro de Urante leia que você vai encontrar o que você está procurando eu não sei o que você está procurando no youtube na bus do youtube mas eu sei porque que você está aqui algum motivo tem meu irmão vamos continuar aqui meus irmãos cadê ah tá vamos para a próxima 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 lambada os hebreus olha os nossos irmãos hebreus aí os hebreus acreditavam olha aqui a história é grande já participei de uma ordem filosófica no qual era uma fraude conheço de ouvir falar sobre o livro de Urante nunca li aí ó já deu o primeiro passo chegou aqui por algum motivo irmão hoje hoje justamente hoje nós estamos falando sobre ideias erróneas sobre Deus puxa o banco aí puxa a cadeira aí que você está sendo uma testemunha oculada uma coisa que eu estava comentando aqui que pessoas do nada aparecem em nossa live querem às vezes nem sabem que querem conhecer o livro de Urante conhecem o livro de Urante e o livro de Urante muda a vida dessas pessoas semana passada semana retrasada ou passada não me recordo teve uma pessoa que aconteceu assim o irmão agora chega já ouviu falar já participou de alguma ordem filosófica irmão melhor filosofia não existe no nosso planeta se não do livro de Urante vai por mim te dou certeza depois você pode vir aqui ao vivo e falar assim malvore isso aí que você falou é mentira não tem filosofia nenhum livro de Urante leia você é um rapaz que aparenta gostar de ler essas coisas assim leia leia e depois vem aqui ao vivo e fala comigo o que você achou pode mandar a brasa pode ser sincero o máximo aqui que eu gosto mesmo assiste aí vai gostar realmente é um processo feliz é quem conseguiu ir para a frente e conhecer o livro de Urante amém mas por enquanto fica aí irmão Vitor fica aí porque você vai escutar coisa aqui interessante irmãos hebreus os hebreus acreditavam que sem derramamento de sangue não haveria remissão do pecado eles não se haviam libertado da velha ideia pagã de que os deuses não poderiam ser apaziguados a não ser pela visão do sangue embora Moisés havia haja trazido um claro avanço ao proibir os sacrifícios humanos e substituí-lo na mente primitiva dos beduínos infantis que o seguiam pelo sacrifício cerimonial de animais olha aí ó Elis Patrícia que religião é essa mais uma também caiu aqui sem paraquedas Elis aqui não existe religião minha irmã aqui a única religião que existe é aquela que você encontra dentro de você se chama Deus está ali dentro a partícula dele aqui nós defendemos a religião pessoal sua com o pai só que aqui a gente fala de história sim aqui a gente fala de história e essa história está no livro de Urantia entendeu e você também chegou aqui não chegou sem paraquedas chegou porque o pai te orientou a chegar aqui você assiste aí que é uma live interessante e depois você retorna aqui embaixo na descrição do nosso vídeo tem o link para você baixar o livro de Urantia leia ali vasculhando sabe o livro de Urantia tem dúvida qualquer dúvida que você tiver busca no livro de Urantia sobre religião quem era mulher de Caim busca no livro de Urantia qual era a fruta que Eva comeu busca no livro de Urantia é uma história interessante você vai gostar mas o que você tiver de dúvida busca no livro de Urantia leia ele e se você está aqui é por algum motivo não é porque você está numa live de uma pessoa super famosa não é porque o livro de Urantia pode e vai mudar a sua vida